O nevoeiro que tomou conta de Itajaí, cidades da nossa região ontem, continua por aqui. Mas ontem, né, terça-feira, causou transtornos no aeroporto, gente. Pessoas ficaram horas e horas e horas e horas esperando voos cancelados. A situação dos pousos e decolagens só foi resolvida no começo da noite. E hoje o aeroporto voltou a operar, mas quem teve prejuízos precisa saber que em casos de condições climáticas, a companhia precisa se responsabilizar pelos danos causados aos passageiros. Juliana Senne tem reportagem. O forte nevoeiro que atingiu a região nesta terça-feira causou problemas no único aeroporto do litoral norte catarinense. O ministro Vitor Konder em Navegantes ficou sem operar, deixando passageiros esperando por até mais de quatro horas. E alguns receberam a informação de que o voo tinha sido cancelado. O Leonardo tinha voo previsto para tarde e nada de embarcar. O turista do Rio de Janeiro estava em Santa Catarina desde sábado. Recebemos a informação da atendente que seria cancelado o nosso voo e que iria vir três ônibus para fazer o nosso translado de navegante para Curitiba. Sendo que a falta de comunicação aqui está tremendo. A gente está desde 15h15, que é o horário do voo, e estamos até agora aqui às 18h40 e assim, sem resposta. O Maurício também é do Rio de Janeiro e veio para a região do litoral catarinense a passeio. Mas a volta para casa ontem também foi de incertezas. Já recebi uma mensagem da Latam no e-mail informando que meu voo foi remarcado para amanhã às 17h. Eu cheguei hoje às 17h, não sabia que o aeroporto estava fechado, a Latam não tinha me informado nada. Recebi a notificação só na hora que eu já estava aqui no aeroporto. Outros passageiros também foram prejudicados pelo nevoeiro. E aí chegamos aqui no aeroporto, estava um caos. Já estava, por volta das 4h da tarde, já estava bem tumultuado, sem informação nenhuma. A gente só olhava nas telas e via que estava atrasado os voos, mas não tinha informação. E aí por volta das 17h15, a gente recebeu o comunicado do cancelamento do voo. E não sabíamos para que horas seria remarcado. Na hora que eu cheguei, estava um verdadeiro caos. E eles disseram que hoje não teríamos embarque. Já teriam mandado que a gente ia para Curitiba. Estávamos esperando para poder os ônibus nos levarem. Quando, com a graça de Deus, avisaram que agora vamos embarcar. Esperamos em Deus que dê tudo certo, né? No começo da noite de terça-feira, o número de voos cancelados aqui no aeroporto de navegantes chegou a 19. Muitos passageiros tiveram que ser realocados para outros aeroportos, como de Joinville, na capital Florianópolis, e até para Curitiba, no Paraná. Já na manhã desta quarta-feira, o aeroporto estava operando normalmente, sem atrasos e sem cancelamentos. O fiscal do PROCON de navegantes explica que a companhia aérea deve ser responsável pelos danos ao passageiro, se ocorrer atraso e, principalmente, cancelamento de voo. Deve dar o suporte necessário, mesmo se a passagem for promocional, já que, nos casos de nevoeiros, se trata de um evento climático, em que o cliente não tem culpa. O ideal, segundo Gustavo, é primeiro tentar resolver com a companhia aérea. E, se não conseguir, o consumidor, que se sentir lesado, pode também acionar o PROCON. De imediato, o passageiro deve ser avisado sobre o atraso ou cancelamento do voo. A partir de uma hora, a companhia aérea deve assegurar o direito de comunicação desses passageiros, por mais que, hoje em dia, não seja muito comum, porque a gente tem acesso a celulares, a internet, é muito mais fácil de se comunicar. A partir de duas horas, a gente tem o direito à alimentação, que pode se dar tanto por meio de vouchers, que é o mais comum, quanto por meio da própria agência de transporte aéreo, que está fornecendo essa alimentação. E, a partir de quatro horas de atraso, a gente tem, se for necessário, a pernoite aqui no aeroporto, tem o direito à hospedagem, com o translado de ida e volta do aeroporto ao hotel, do hotel ao aeroporto, ou, também, nesses casos específicos em que tem esse atraso, o consumidor pode estar reavendo esse dinheiro que ele pagou na passagem, com o reembolso de todas as tarifas, ele pode solicitar que seja executado esse serviço por outro meio, que normalmente é um meio de transporte rodoviário, vai por meio de ônibus, e também uma remarcação futura, para outro momento, mas, daí, isso vai muito da conversa diretamente com a transportadora aérea. São tantos e tantos os direitos dos consumidores que nós desconhecemos. Por isso, o esclarecimento, ele é sempre necessário. E a reportagem mostra a responsabilidade das empresas de aviação e de quem vendeu a passagem para com o passageiro. Existem horas e períodos desses atrasos de medidas que devem ser tomadas. Lógico que as empresas não têm o poder de mudar no tempo e mandar para longe o nevoeiro. No entanto, existem leis e contratos vigentes que asseguram para quem comprou a passagem e não conseguiu embarcar benefícios. E esses devem ser cumpridos. Nossa responsabilidade sempre vai ser com a informação.